Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje falaremos sobre a doação de órgãos. Estamos recebendo aqui a Luciane Carvalho, que ela é enfermeira e faz parte também da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos de Tecido do Hospital Universitário de Santa Maria. Sim, bom dia. Bom dia, obrigada pela tua presença, Luciane. Nós que agradecemos. Então, eu gostaria de saber um pouquinho, assim, dentro da tua experiência no trabalho da Comissão, o que tu percebe? Eu vejo que o tema doação de órgãos é um tabu, né, hoje na sociedade, muita gente não fala nem, não consegue nem conversar em casa sobre a morte. Por que que tu acha que isso acontece? A gente vê muito a questão, assim, que a morte não é muito bem trabalhada no nosso meio, até no meio acadêmico e no meio do serviço de saúde. A gente não trabalha esse assunto. Então, a questão da doação de órgãos também acaba não sendo falado, porque tu não tá esperando, é uma morte que tu não está aguardando, não é uma pessoa que está doente, acamada, aguardando. É um momento súbito na vida da pessoa que acontece e a família não sabe o que aquela pessoa queria. Nós não temos, assim, a nossa cultura não é essa de se falar e de se trabalhar a morte, por isso que é muito difícil falar sobre isso. A gente tem visto em países que tem esse trabalho maior sobre a morte, o que é, quando, por que, né, a doação acaba sendo um pouco mais elevada. No nosso país ainda não atingimos isso. Sim. Então, assim, se eu quero ser uma doadora de órgãos, basta eu declarar lá na minha carteira de identidade, ter o registro ali doadora de órgãos ou não? Como é que funciona na hora de fazer essa doação? Não basta. Isto não vai fazer de você um doador de órgãos, porque quem vai te liberar é a tua família. Então, aí que entra a importância do diálogo. Do diálogo e de falar que quer ser um doador. Por isso que no momento de uma entrevista com uma família que acabou de perder um ente querido, a gente tenta conduzir para ver se aquela pessoa em vida falou sobre isso. Porque muitas vezes as famílias, como elas não falam, a família naquele momento dolorido, ela tem dificuldade de dizer um sim para a doação. Muitas vezes, depois, muitas vezes elas voltam e dizem para nós, ah, aquele momento eu poderia ter feito diferente, mas tu está num momento difícil, né? Então, é importante tu falar para a tua família, eu quero ser um doador de órgãos. E isso é o primordial dentro do nosso trabalho. E como é que a comissão atua? Qual é o trabalho? Quais os profissionais fazem parte? A nossa comissão, ela funciona em torno de dezembro de 2000, lá no Hospital Universitário. Já faz bastante tempo, já passou várias pessoas pela comissão. É uma comissão que temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Então, é uma comissão, a gente se reúne todo mês para tentar traçar, né, o que a gente vai fazer naquele mês. E a gente também faz uma busca ativa dentro do hospital para tu tentar identificar aqueles possíveis casos que possam vir a ter uma morte encefálica. E o que é a morte encefálica? A morte encefálica nada mais é do que a morte. É um termo, é um diagnóstico clínico que se dá por dois médicos diferentes, né, em horas diferentes. E é um diagnóstico clínico. Quando tu identifica que aquela pessoa está em morte encefálica, nada mais é do que ela está morta. É a parada completa da circulação sanguínea no cérebro. E a gente, infelizmente, a gente tem uma noção, né, que o que faz a pessoa estar viva é o coração. E não é. A gente sabe, cientificamente, está comprovado que o que faz a pessoa estar viva é o cérebro. Então, quando para de circular sangue no cérebro, morre essa estrutura e tu não tem mais condições de vida. Então, a morte encefálica é a morte. Sim. E como é que vocês lidam com essa questão tão delicada de explicar para o familiar essa parte técnica, né? Porque o familiar sempre tem a esperança de que a pessoa vai se recuperar, vai voltar a ter uma vida normal. É bem difícil. Isso daí, quem faz essa, toda essa questão não é a comissão. Isso de orientar, de falar, é o médico assistente que está acompanhando o paciente. Geralmente, esses pacientes estão numa UTI. Também ocorre com pacientes em pronto-socorro, né, ou pacientes em sala de recuperação após um procedimento cirúrgico longo que venha a ocorrer essa questão da morte encefálica. Então, quem faz toda essa orientação é o médico assistente, a equipe assistente da UTI, ou do pronto-socorro, enfermeiros, fisioterapeutas. Eles têm que, além do atendimento para salvar aquela pessoa, no momento que tu vê que não tem mais condições, tem que falar sobre que a pessoa está indo para um quadro de morte. E deixar claro isso para a pessoa, da maneira que a pessoa entenda, né, tentar não ser muito técnico. Mas isso quem faz é a equipe assistente. Sim. E tem algum período máximo que a pessoa pode esperar, por exemplo, no caso do infarto, né, a equipe tem que agir rapidamente para conseguir usar aqueles órgãos? Assim, ó, a gente tem que, primeira coisa que tem que ser feito, um infarto não é uma causa que possa muito levar à morte encefálica. Geralmente, o que leva mais à morte encefálica? São os acidentes vasculares, né, os AVCs que a gente fala, né, ou os trauma crânio encefálico. Então, daí seria aquele paciente que, um acidente de moto, um acidente de carro, ou um suicida, né, algo nesse sentido, né, porque para tu dizer assim, ó, parou de bater o coração, ele tem que ter um tempo maior para parar de circular o sangue no cérebro, né, então não é só o coração parando, né. E tem um tempo, sim. Primeiro, antes da gente pensar em morte, tu vai tratar aquele indivíduo para que ele viva, né. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro para a família. A família tem que ver que tu está tentando ao máximo que aquela pessoa fique viva, que ela viva e que retorne à sua vida. No último caso que não deu, não conseguimos, tu tem que ser claro com a família. Foi feito tudo, a gente tentou de tudo, a família tem que participar disso, sabe, está vendo para ela ver se tentou realmente, né, e não deu certo. Então, nós temos um prazo. Geralmente, assim, aquele paciente que está entubado numa UTI, né, em ventilação mecânica, teve um trauma, foi um acidente grave, um AVC. Primeira coisa, tu tem que tirar aquela questão que ele está fazendo para ele se manter dormindo. No caso que a gente diz, as drogas que vão deixar ela sem ser dado. Tu tem, cada droga tem um prazo de ação no organismo para parar de funcionar para ver se aquela pessoa acorda. Ou dar um sinal de que esteja acordada. Passando esse prazo, não tendo nada que comprove que a paciente está acordada, vai ser abrir um protocolo, que a gente chama de protocolo de morte encefálica. Esse protocolo é feito por dois médicos diferentes, em dois momentos diferentes. São testes clínicos feitos com o indivíduo, que vai se comprovar que não tem funcionamento no cérebro, né? E nisso, sempre falando com a família. Olha, a gente vai precisar fazer isso para investigar. Primeiro, é uma investigação, né? Foi feito o primeiro teste, se comprovou naquele primeiro teste. Olha, esse primeiro teste deu. É possível que ele esteja em morte encefálica. E já dizer que essa questão da morte encefálica é morte mesmo, né? Para deixar o familiar mais consciente de tudo. Uma hora depois desse primeiro, tu faz um novo teste clínico, testando os mesmos reflexos, né? Que a gente diz. Se mantém também esse quadro, realmente. Daí o que mais a gente faz? Faz um teste complementar. Que no caso do hospital universitário, a gente tem como fazer uma cintilografia da região do crânio, uma arteriografia cerebral ou um eletroencefalograma. Que vai comprovar que não tem ou atividade no cérebro ou circulação sanguínea no cérebro. Daí, a partir daí, sim, que o médico assistente vai falar que aquele paciente está em morte encefálica e realmente está morto. E a partir desse momento que a gente, da comissão, começa o nosso trabalho com a família. É importante destacar que o processo de diagnosticar a morte encefálica é bem complexo, como tu destacou. Porque muitas pessoas têm o preconceito de dizer Ah, eu não quero me declarar doador de órgãos porque podem desligar os meus aparelhos falando de forma popular porque eu sou doador. Tem uma pessoa esperando. Assim, é algo que a gente tenta fazer bem dentro do que está na legislação. Porque tem uma legislação nos apoiando para isso. Para evitar essa questão. Então, a gente tenta, ao máximo, desde o momento da suspeita da morte encefálica, a gente tenta passar para o familiar isso. A gente está com essa suspeita, a gente vai investigar. Mesmo assim, a gente está tentando que ele viva primeiro. A questão toda é assim. A gente tem que ter isso para a gente. Primeiro, o paciente. Agora, se ele não tem mais essa possibilidade, daí a gente tem que tentar passar para a família que tem uma outra possibilidade para ela. Que ela pode, naquele momento de dor difícil, ela pode estar tendo um gesto maior, que é ajudando outras pessoas. Até uma forma de ressignificar essa morte. Muita gente que recebeu o transplante diz que, de repente, um coração sente uma coisa diferente. Os familiares também podem se aproximar. Não sei como é que se dá isso. É, a gente, dentro da legislação, a gente não estimula. A gente não impede, mas a gente não estimula que tenha essa proximidade. até para evitar, sim, porque às vezes as pessoas acabam se apegando, né? Então, para evitar essa questão. Então, a gente não estimula. Não impede, mas não estimula. Nós, aqui da comissão, a gente não sabe. No momento que ocorre uma doação de órgãos lá no USM, que veio uma equipe de Porto Alegre para fazer essa captação, a gente não sabe para onde que vai esses órgãos, para quem vai ir. Então, a pessoa pode até perguntar para a gente, ah, mas para quem, né? A gente não tem essa informação. Só quem tem essa informação é Porto Alegre Central de Transplantes, que é lá que fica a lista, né? Lá que é rodada essa lista e que sabe para onde vai ir os órgãos. Sim. Então, eu estava começando a falar sobre o trabalho da comissão. Quando é detectada a morte encefálica, a família diz, sim, meu filho, minha filha é doador, meu parente é doador. E aí, como é que a comissão começa a atuar? Bem, a comissão primeiro faz essa entrevista com a família. Oferece essa possibilidade de doação de órgãos, né? Visto que aquele indivíduo está morto. E daí, nesse meio tempo, a gente contacta Porto Alegre também para dizer que a gente tem um potencial doador aqui em Santa Maria e vai passando dados para Porto Alegre de exames, né? Para ver se aquela pessoa está em condições de ser uma doadora. Não quer dizer que aquele indivíduo que morreu em morte encefálica vai poder, vai depender desses exames que são feitos. Nesses exames, são vários exames de sangue, que a gente chama sorologias, para ver se o paciente não tem hepatite, se o paciente não tem HIV, se o paciente não tem toxoplasmose. Todas essas questões são vistas, porque dependendo do que aquele indivíduo tem, ele não vai poder doar órgãos, porque quem está na outra ponta é o indivíduo que também está fragilizado, né? Então, o órgão tem que ser algo não só compatível no quesito de tipo sanguíneo, tem que ter uma compatibilidade maior. Então, a gente encaminha esses exames, a central de transplante fica direto em contato com nós pedindo, olha, agora eu preciso um raio-x de tórax para ver como está o pulmão, para ver se o pulmão vai poder ser aproveitado, um eletrocardiograma para ver o coração, e assim vai, né? É um processo longo. Geralmente, assim, as pessoas que estão, a família que está na outra ponta, ela quer que aquilo termine, né? Então, assim, está morto. Então, eu quero o meu familiar ou para, no caso, fazer o velório, né? Terminar aquela situação de tristeza, de desgaste. Muitas vezes, como a gente sabe que são morte violenta, vai para a IML, então demora mais também. A gente tem que ser bem franco para a família, que não é um processo rápido. É um processo um pouco longo. Tem como precisar quanto tempo, mais ou menos, do momento que foi detectada a morte encefálica e começa daí a fazer a captação dos órgãos? Quanto tempo até a liberação do corpo? A gente tenta precisar, assim, em torno de umas 24 horas. Podendo ser mais ou menos. Então, sempre a gente fica com o contato da família e a gente vai conversando com a família nesse meio tempo. E, nesse momento, assim, a família é soberana. Se chegar lá e a família está cansada, ela não quer mais, ela avisa a gente, não, eu não vou poder esperar. E termina ali, né? O processo. Mas, a gente, graças a Deus, a gente tem tido, assim, situações em que a família espera. Apesar da demora, ela espera e ocorre a doação de órgãos. Isso é muito gratificante para a gente, sabe? Porque a gente vê que o serviço da gente, aquele trabalho, valeu a pena, sabe? A gente tem esse feedback, né? Certo. Luciane, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Certo. E voltamos daqui a pouco falando mais sobre doação de órgãos. Até breve. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora, o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Voltamos com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre doação de órgãos. E quem está conversando aqui com a gente é a enfermeira Luciane Carvalho, que é integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos do USM. Então, Luciane, nós vimos falando sobre a captação dos órgãos, né? E aqui em Santa Maria, são realizados transplantes? Sim, aqui em Santa Maria a gente tem realização de transplantes de rins lá no Hospital Universitário. É o único tipo de transplante que a gente faz. A gente não está credenciado pelo SUS para fazer outros transplantes por falta de equipe, né? Porque tem toda uma logística também para fazer o transplante do órgão, né? Então, outros transplantes são feitos em Porto Alegre, né? Seja de pulmão, de fígado, de coração, é tudo em Porto Alegre, né? O nosso centro transplantador é Porto Alegre, que o SUS oferece. Tá, então vamos retomar um pouquinho do processo. Os órgãos são captados em Santa Maria e são todos direcionados para Porto Alegre, que vai fazer a redistribuição. Sim. Conforme uma lista. Conforme uma lista, que nem assim, a gente tem, todo o estado tem uma lista única, né? Para rins, para pulmão, para coração, isso é uma questão, uma logística estadual. A central de transplante de cada estado tem essa lista e gerencia essa lista. Essa lista, ela é única, a princípio, é pelo tempo, né? Quem vai colocar o paciente na lista é o médico do paciente, né? Que vai colocar esse paciente na lista, dependendo do quadro clínico dele. E essa lista, ela é única. Não tem como aquele da... O quarto, quinto, que está esperando o rim receber antes daquele que está em primeiro lugar. O que pode acontecer é aquele órgão que foi captado, ele está em condições para aquele paciente que está em terceiro lugar, e não para aquele que está em primeiro. pelo tipo sanguíneo, pelo tipo de antígeno. Isso pode acontecer. Isso é pela lista que vai ser visto. E essa lista, ela é transparente? Ela pode ser vista em algum lugar? Ou é só os profissionais da saúde que têm acesso? É a central de transplante que tem acesso. Daí é uma lista que fica com eles. Uhum. Tu vinha me falando que mais de 24 mil pessoas aguardam por transplante no Brasil, é isso? Sim, mais de 24 mil de transplante para o Brasil. Destes, mais de 22 é de rins. 200 e alguma coisa é de coração. Entre outros, né? Daí, muitas vezes, a gente pensa é tão pouco pessoas esperando o coração, né? E tantos esperando o rim, né? A diferença disso é que a pessoa que está esperando um coração ou um pulmão, essa pessoa acaba saindo da lista não porque ela ganhou aquele órgão. Muitas vezes porque ela morreu. Nessa espera pelo órgão. Então, e tu não tem muito o que fazer com aquele paciente. Não tem um tratamento como tem para os pacientes que são renais, né? Que precisam de um rim, que tem hemodiálise, que tem a diálise peritoneal. Então, isso que muda. Isso que, às vezes, muitas vezes, mas tem tanta gente esperando o rim. Por que não tem tanta gente esperando o coração? É porque a pessoa não aguenta, né? A gente sabe, o cérebro, se ele morrer, tu está morto, mas se o teu coração parar, tu também vai morrer, né? Então, é por isso que a pessoa que está esperando um coração ou um pulmão ou um fígado é um momento muito mais dramático. Geralmente, são pessoas bem mais debilitadas, que estão internadas num hospital, aguardando esse sim das pessoas que estão do outro lado. Pois é. Então, assim, é muita gente esperando e não é todo mundo que está disposto a doar, né? Sim. Segundo dados do Ministério da Saúde, só no Rio Grande do Sul, no ano passado, mais de 43% das famílias recusaram a doação. Por que tu acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece muito por medo, por medo do processo, por desconhecer como funciona todo esse processo de doação de órgãos e por não saber o que aquela pessoa queria. Porque, como eu disse antes, como essa morte é uma morte num momento que tu não está esperando, tu não é uma pessoa que está lá doente, acamada, que tu pode estar conversando com ela no decorrer daquele problema dela. É uma morte súbita. De um momento para outro, a pessoa está indo para o trabalho, sofre um acidente de trânsito e o cérebro para de funcionar. Então, tu não teve tempo de conversar com os teus familiares e dizer olha, eu quero ser doador de órgãos. Por isso, da importância da gente falar sempre com a família. Dizer, eu quero ser um doador de órgãos. Muitas vezes a família nos relata eu não vou doar porque eu não sabia o que ele queria. Isso é uma coisa que a família muitas vezes diz para a gente. E daí, tu não tem argumento, tu não tem um argumento plausível para falar com a família. Então, é importante sim que se fale sobre o assunto, que se tenha mais a questão em escola se falar. Muitas vezes a gente diz assim, a gente sabe que as crianças são disseminadoras, né? Então, de ter palestras, de ter momentos dentro da escola para se falar, porque muitas vezes eles vão para casa e levam. Assim como eles levam a questão do pai não dirigir e usar celular, a questão do cigarro, eles levam isso também, né? Sim, certamente. Eles são disseminadoras, né? Então, isso é importante. A gente vê que ocorre, aumenta a doação de órgãos quando tu começa a falar mais sobre isso. Em questão de novela que tem, toda essa questão de mídia é muito importante para a doação de órgãos. É importante falar, né? Falar. Começar, puxar o assunto, falar. Exatamente. Quanto mais tu fala, mais seguro tu está para falar sobre isso e a família também vai estar mais segura naquele momento de tristeza dela. Ela vai sentir que está fazendo algo que aquele ente querido queria. Sim. E me fala um pouquinho do trabalho da comissão. Quantos processos ocorreram nesse ano e quantos vocês tiveram um resultado positivo? Olha, a gente teve em torno, se eu não me engano agora, assim, de cabeça, em torno de uns 12 processos. Destes, a gente, se eu não me engano, a gente teve três processos positivos de doação de órgãos. Os outros foram recusa. E alguns a gente não conseguiu fechar. O que aconteceu, assim, porque muitas vezes acontece, como esse indivíduo que está lá, no respirador, está morto, a gente tem que manter ele até terminar o processo. Muitas vezes ocorre que o coração para nesse meio tempo. Tu tenta, né, mas tu não consegue. Então, alguns processos pararam porque ocorreu uma parada cardíaca nesse meio tempo e a gente não conseguiu fechar o processo. É um número pequeno, né? É um número pequeno. Doze casos, só três aceitados. Exatamente. E muitos deles, eu fiz uma entrevista nesse período que teve sim e uma que teve não. E a que teve não, além deles não saberem o que aquele indivíduo queria, eles tinham uma família muito grande, né? Eram vários irmãos, a mãe idosa doente e eles queriam que terminasse, sabe? Não queriam esperar mais. Então, a gente, nesses momentos que a gente tem o não, a gente fica triste e parece que aquele trabalho que a gente fez não teve valor, né? Porque a gente não conseguiu o nosso objetivo. Mas aqueles que tivemos o sim, daí parece que te dá um gás para te continuar, né? Tentar de novo. É assim que a comissão vai fazendo, né? Até agora nós falamos só sobre doadores mortos, né? Então, existe também a possibilidade do doador ser vivo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto. É, assim, ó. Como, nesse caso, a comissão não atua, né? Mas a gente tem conhecimento das questões do doador vivo. O que que pode? Seria o rim, né? Que pode doar. Uma parte do fígado, uma parte do pulmão, uma parte do pâncreas. Seriam poucas opções, né? Ou algum tecido, algo assim. Mas para tu ser um doador vivo, tu tem algumas condições. Além de tu estar bem, aquele que vai doar, se tem a bem de saúde, ele preferencialmente tem que ser um familiar. caso não for familiar, que seja um amigo, um conhecido, tem que ter uma autorização judicial. Para evitar a questão, a questão toda da doação, ter uma lisura, né? Tu não ficar na dúvida se aquele indivíduo que está doando está recebendo alguma coisa ou não, né? Então, pode ser familiar ou esposo, esposa, né? Um companheiro. E também, quando não é nesse caso, daí tem que ter uma autorização judicial. E qualquer um pode ser doador de órgãos? Tem alguma restrição? Tem alguma restrição a alguma doença? Sim, tem. Mas isso a gente vê daí depois que ocorre a morte, né? Que daí que ocorre a morte, a gente vai ver o que aquele indivíduo teve de doença durante a vida para ver se ele vai poder ou não ser doador. O paciente no Brasil, hoje em dia, o HIV, o paciente que é HIV positivo, ele não é doador de órgãos, né? A gente sabe que em outros países tem pacientes HIV que podem ser doadores. Mas no Brasil ainda a nossa legislação não permite. Não é HIV casos de câncer. Câncer de mama, câncer de pele, alguns tipos de câncer, mesmo que o indivíduo teve câncer há 5, 10, 15 anos, ele não pode ser doador de órgãos. Porque pode ter alguma coisa nas células que vai passar para aquele indivíduo que está recebendo. Então, isso daí, a gente faz uma conversa com a família para ter um histórico familiar, né? De doença daquela pessoa. Se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, isso aí nada contraindica. É mais essas questões de vírus ou de questões de câncer. Certo. Nós falamos sobre o número de pessoas que estão esperando na fila. Sim. Tem uma estimativa de quanto uma pessoa pode salvar quantas outras vidas? Ah, sim. Isso é muito falado nas campanhas, né? Toda campanha que a gente fala de campanha de doação de órgãos tem a questão um salva oito. Porque a gente pode utilizar os dois rins, né? São duas pessoas. Os dois pulmões, pode ir um para cada pessoa, não necessariamente tem que ir os dois pulmões para uma pessoa só. O coração parte do fígado também e parte do pâncreas. Então, tu acaba salvando oito pessoas. Um salvando oito. Então, isso é bem dito nas campanhas de doação de órgãos, né? É a nossa frase, né? Que um salva oito para a gente poder tentar que os indivíduos acordem, né? E sejam parceiros nossos nessa questão. Sim, muito importante. Então, nós estamos caminhando para o final do programa, mas antes eu gostaria de saber se tu quer fazer mais alguma consideração, falar para o pessoal sobre a importância dessa conversa na família. eu acho assim, que o mais importante na doação de órgãos é a pessoa estar ciente que a gente tentou tudo para aquele indivíduo, que infelizmente a morte ocorreu em função de um problema que o paciente teve e a partir daí a pessoa está liberada para doar os órgãos daquele familiar. Mas, se aquela pessoa enquanto viva não falou nada, a família fica na dúvida. Então, se tu quer ser um doador de órgãos, fale para a tua família. Diga várias vezes, não adianta dizer uma vez, em situações corriqueiras do teu dia a dia, fale sobre isso. A gente sabe que é difícil falar sobre morte, que a gente não está esperando, a gente não quer que ninguém morra, a gente não espera ir para o trabalho e morrer, a gente não espera estar em casa olhando televisão e ter um AVC e morrer. Ninguém espera isso, mas isso pode acontecer. Sim, agora mesmo, quem estiver assistindo ao nosso programa, já pode aproveitar a oportunidade e falar com seus familiares, sobre a sua vontade ou não, de doar o órgão. porque a gente em momento nenhum vai questionar isso aí com a família. A família, hoje no Brasil, é ela que determina se aquele indivíduo vai doar ou não os órgãos. Certo. Muito obrigada, Luciane, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece para poder estar falando um pouquinho sobre doação de órgãos e falando, assim, um pouquinho mais sobre a importância disso para as outras pessoas, né? Que, como eu disse, que um vai salvar oito, a gente precisa disso, né? É um tratamento importante no SUS. No Brasil, é o SUS que faz isso, né? Então, é um serviço público fundamental. Certo. Muito obrigada, Luciane. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. e... 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 Legenda Adriana Zanotto